Oi, você está no canal Puro Crochê e eu sou a Maria Lúcia. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um trabalho aqui. Hoje, meus amores, como eu prometi pra vocês, eu vou mostrar como sugestão como que eu embalo aqui, ó, os meus kits de pano, tá bom? Então, aqui são esses kits, são seis panos, mas eu tenho aqui kit com quatro, porque é de Natal e os panos são maiores e tem glitter. Então, eu tenho kit também com quatro panos, mas a forma de embalar é igual pra todos, tá? Então, o vídeo de hoje é isso. Vamos conferir? Essa embalagem aqui, ó, eu comprei aqui na minha cidade mesmo. São sacos transparentes e pra caber aqui os meus kits com seis panos, mede 40 por 50, tá? Esse saco plástico aqui. Aí, eu já deixei aqui seis bonitinhos, vou mostrar pra você. Depois, eu uso aqui, ó, esse durex e depois eu coloco o meu cartão de visita junto com o kit prontinho, tá? Então, agora eu vou mostrar pra você, ó, é, alguma, aqui, esse grupinho aqui, as estampas, o caseado, o barrado, como que eu monto pra poder tá chamando a atenção dos clientes. Então, aqui, meus amores, ó, aqui tem duas estampas, ó, aqui atrás, olha o caseado. Então, começa por aí, o caseado não se repete, ó, aqui, ó, mais duas estampas, ó, E aqui, olha aqui, a cor também, olha, né, ó, porque eu vou fazendo o barrado e o caseado é de acordo com a estampa também, né, que a estampa é, olha esse aqui, por exemplo, né, predomina aqui um vermelho, eu fiz esse caseado no vermelho. Agora, essa estampa aqui, olha que divina que é, então, eu fiz esse caseado aqui, esse caseado antigo, eu faço muito pouco, viu? Caseado antigo, é mais esses caseados moldura pra que, né, dê um detalhe melhor no conjunto todo, e eu tô vendendo muito, muito bem, é, 70% por conta desses caseados, tá? Então, olha, como que eu dobro, né, eu, ó, eu tento, é, deixar direitinho aqui o barradinho, a estampa também pra pessoa ver, aí, eu viro aqui, ó, do outro lado, aí, eu pego, olha aqui, deixa eu ver se eu consigo tirar, deixa eu tirar esse que tá, porque a forma de dobrar é a mesma, viu? Então, ó, eu, ó, a estampa tá aqui, eu viro no avesso, e mais ou menos aqui, ó, uma metragem aqui, que dá metade do pano, eu coloco o caseado esse pra dentro, minto esse pra cá, mas aí, é o jeitinho que eu dobro, ó, né, eu peguei de lá pra cá e trouxe, aí, eu pego esse outro aqui, ó, ó, e deixo assim, ó, um pouquinho sobrando, ó, então, desse lado de trás fica assim, e no lado da frente fica todo mundo assim, olha aqui, ó, 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 tá vendo? Eu deixo sobrando um pouquinho, pra depois, na hora que eu for montar, é, deixar pra pessoa ver, né, o outro lado ela consegue ver, ó, então, por aí, aí, meus amores, ó, deixa eu falar dos barrados, os barrados também, ó, não se repete, aqui eu usei uma linha de algodão, aqui também linha de algodão, aqui, ó, já foi uma linha de seda, e você viu que os barradinhos também não se repete, aqui, ó, linha de seda e tudo barradinho simples pra poder caber dentro desse meu kit, ó, olha, alguns barradinhos tem aqui no canal também, viu? Esse daqui eu tenho certeza que tem aqui no canal, esse barradinho. Então, pronto, fiz isso, separei por estampa, separei por caseado diferente, por barrado diferente, agora a gente vai colocar dentro da embalagem em si, tá bom? Então, aqui, a embalagem que eu comentei, ela mede 40 por 50, tá bom? Olha, aí eu pego a estampa mais bonita do kit, porque é ela que vai aparecer lá na frente pra pessoa, depois eu mostro pra você. E aí, eu começo a colocar dentro da embalagem, ó, já tá todo mundo dobradinho do jeito que eu falei pra você, aí, ó, eu deixo desse lado pra mim visualizar aqui onde tá o caseado, e aqui, ó, eu vou colocando, ó, até chegar lá no finalzinho, ó, chegou aqui no finalzinho do saquinho, ok. Aí, o que que eu faço? A próxima, eu tento, é, ver um outro modelo de caseado e uma cor também, porque tem que ficar muito colorido pra chamar atenção. Ó, aí eu volto do mesmo jeito e vou colocando, ó, vamos ver se você estiver conseguindo ver aí, eu fico feliz de poder estar te ajudando, tá? Ó, aí eu vou colocando, ó, até chegar pertinho aqui, ó, não esquece de deixar o seu like aí, se você estiver gostando, tá? Dessa lindeza aqui. Se não estiver gostando também, deixa o like, ó. Então, olha aqui, tá vendo? Ó, ficou diferente, não tá, não repetiu, né? Isso que é mais importante, elas vão olhar assim e vão amar. Ok, aqui tem dois, agora vamos ver esse daqui. Esse é um amarelo, você vai olhando, ó, esse é um preto, esse é um vermelho e esse daqui. Então, vamos colocar quem aqui? Vamos colocar o amarelo. Então, ó, tá todo mundo dobradinho, todo mundo do mesmo lado. É muito tranquilo, viu? Esse processo aqui. Aí, depois, quando eu vou mandar pelo correio, aí eu coloco uma... A gente tem que embalar ou em caixas, né? Dependendo da quantidade, vai em caixas ou em saco preto, né? No correio não pode despachar assim, viu? Ó. E eu, como eu falei pra você, eu mando pra todo o Brasil, né? É no atacado acima de quatro kit, cinquenta reais cada kit e o cliente paga o frete, ó. Agora, vamos colocar aqui esse lilás aqui, ó. Esse é um caseado antigo, né? Então, pra diferenciar aqui, vamos colocar ele, ó. É tranquilo, viu? Ó. Aí, você vai colocando e deixando de... Tem que aparecer o resultado do nosso trabalho, né? Então, você não vai esconder jamais os caseados aí. Arruma assim, bonitinho. Olha como já... Ó. Tá vendo? Ó. Agora, eu vou colocar o preto. Que tá com o barradinho com o caseado preto, que a gente tá só aqui do lado do caseado. Depois, eu vou te mostrar como é que fica lá o lado das estampas, ó. Isso aqui também tem que ficar bonitinho, porque na hora que a gente for por o durex, daí não tem como mexer mais, abrir mais, né? Então, tem que ficar bonitinho essa parte aqui do barradinho. E, por último, eu comecei aqui, ó, com o vermelho. Eu vou finalizar esse kit com o vermelho. Então, meus amores, ó. As estampas não se repete, o barrado não se repete, o caseado não se repete, viu? Uma ótima sugestão aí pra você que trabalha com pano de prato. Eu trabalho o ano inteiro, eu vendo pano de prato o ano inteiro. E aqui são dicas de embalagem, ó. Coloquei os seis panos aqui, ó. Você viu como que... Ó, ó o que que sobrou. Aqui a gente dobra, pra cliente não ficar escolhendo o pano. E aí, eu fecho com o durex. Mas eu quero mostrar aqui pra você o lado da estampa, como é que ficou. Olha aqui, o que que eu falei pra você, ó. Então, você escolhe aí uma estampa bem bonita, que é a que vai ficar na frente. E as outras ficam assim, ó. Tá vendo aqui, ó? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Esse daqui, você pode até puxar um pouquinho mais, mas não tem necessidade, ó. Tá vendo? Ó. Certinho, certinho, certinho. Olha aqui. Olha. Olha o detalhe. Então, isso atrai a atenção das clientes, dos clientes sempre. Aí, né, meus amores? Pra fechar legal a embalagem, você, se você não tiver, improvisa, mas coloca um cartão seu aí. Aí, eu coloco aqui, ó, na parte... Ó. Aqui na parte onde tá em branco aqui, pra pessoa ver. E pronto, viro aqui, ó. E fecho com o durex. Tá pronto. Tá pronto pra ser comercializado. Então, é isso, meus amores. Mais uma sugestão aqui de embalagem pra você. Te desejo boas vendas, te desejo sucesso. Não esquece de se inscrever, se você gostou de tudo isso, dessa sugestão. Então, aqui tem bastante coisa sobre barradinho e caseado. Dicas de venda, viu? Deixa o seu like. Um grande abraço e até nosso próximo trabalho, se Deus quiser. Tchau. 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 Obrigado.